Música Hoje no Quintas com Quintais, vamos receber o idealizador do prêmio Plumas e Paiteis, que surgiu na cena cultural carioca com o objetivo de homenagear os profissionais que estão diretamente ligados à construção dos desfiles de Escola de Santo. Com vocês, Zé Antônio. Tudo bem? Bom, Mauro. Prazer em te receber aqui. Prazer meu. Sabe que eu tenho um carinho muito grande, não só por você, mas também pelo troféu Plumas e Paiteis, que já fui agraciado algumas vezes. E a gente vai falar um pouco da importância desse teu projeto. Todo prazer. Isso é ótimo. Zé, como é que você chegou ao Carnaval? Você chega ao Carnaval ou o Carnaval que chegou e te abraçou? Eu acho que eu chego ao Carnaval... Não! O Carnaval chega até mim enquanto criança. A lembrança que eu guardo até hoje, meu pai era português e ele sempre gostou muito do Carnaval. Ele saía no primeiro dia, voltava à quarta-feira de cinza enrolado numa toalha. Olha! Folião da época, das lambretas, aquela coisa toda, né? E eu... Vem à minha mente, né? Enquanto criança, tipo sete, seis anos de idade, os desfiles em preto e branco, que pelo menos a TV na minha casa era preto e branco na época, né? E eu sempre tive na memória, sempre gravei, utilizei na escola, o que eu aprendi no Carnaval com vocês fazendo, né? Os sambas que eternizaram a nossa infância, a nossa juventude, até hoje a gente guarda, né? Os enredos, né? Exatamente, os enredos que a gente acabou utilizando no nosso dia a dia, na escola e é um aprendizado, né? Então o Carnaval, ele já chega aí, ele já chega trazendo cidadania, educando a gente, a gente tendo amor à história do Brasil, a tantos temas importantes que infelizmente os colégios não dão a oportunidade da gente conhecer, né? Exatamente, né? E é difícil fazer com que as pessoas tenham esse olhar cultural para o Carnaval, né? O que se deve a esse preconceito? Exatamente um preconceito, né? As pessoas olham para o Carnaval de uma maneira totalmente diferente do que realmente o Carnaval é. O que você acha? Que gatilho é esse que existe em relação ao Carnaval e à sociedade? Eu acredito que é um modus operandi, né? Porque assim, vamos fazer isso que é para que a gente não tenha mais pessoas educadas, pessoas antenadas, as pessoas poderem saber fazer as escolhas certas. A gente sabe que através da arte, a cultura e o conhecimento, a gente faz uma nação decente, né? Então, como que você vai discutir com uma pessoa que não teve acesso ao conhecimento? Ela vai aceitar qualquer coisa. E nós que fomos crianças educadas, que os nossos pais nos deram oportunidade de aprender através da arte, da cultura, mesmo aquela que o pobre teve acesso, que foi a TV, foi o Carnaval, foi um show temático, folclórico, não importa. Porque assim, pelo menos eu venho de uma escola pública que não tinha nada disso. Eu morava na Baixada Fluminense e lá não tinha acesso a nada na cultura. A única cultura que entrava na minha casa era os desfiles de Carnaval. E a gente naquela época ainda tinha um a nosso favor. A televisão passava. Eu lembro que tinha o programa de domingo, né? Da maior rede de TV da época. Ela passava a escolha dos melhores sambas e passava alguma coisa relacionada por que vai ser falado aquele enredo hoje, você já não vê nem em rádio e nem em TV. Se não tivesse programas igual o seu, a gente praticamente passava uma lacuna imensa do ano sem se falar nada sobre o Carnaval, como se não fosse algo nosso, né? É, no rádio principalmente, né? Sim. Porque quando eu começo a minha carreira, eu lembro de num dia visitar três, às vezes quatro, programas de Carnaval. Verdade. Então eles eram muito mais intensos. Hoje você tem o Vai da Samba, do nosso amigo Miro Ribeiro, né? Sim, com certeza. E eu acho que não tem outro dentro do rádio, nenhum programa que fale. O único que está há mais de duas décadas é o Miro. É verdade. Sempre presente, né? Sempre. Você começa no Carnaval com alguma função de diretoria ou em alguma escola de samba específica? Ou é só o folião mesmo? Não, é. Não, eu comecei como folião. Comecei quando eu vim morar para o Rio de Janeiro em 92. Antes eu morava na Baixada, bem afastado, né? E aí, quando eu venho em 92, eu logo de cara, a primeira coisa que eu quis é assistir o desfile, né? E fui para Sapucaí. Ali, aquela mosquinha picou porque eu assistia da televisão, né? É outra coisa. Ao vivo, é um mar de que você nunca imaginou. É outra sensação. É outra sensação. Não tem nada igual. E aí, na minha cabeça, eu falava assim, eu não quero nunca mais deixar de estar longe disso. Aí, no ano seguinte, eu fui e desfilei numa escola. Foi, assim, uma experiência. Qual foi a escola? Você lembra? Unidos da Ponte. Olha. Foi Unidos da Ponte quando ela subiu para o Grupo Especial, homenageou a Marrom. Sim. E aí, a surpresa que nós tivemos é que é o que a gente não conhece dos bastidores, né? Para a gente desfilar a nossa roupa dessa ala que entrou, eram amigos, eram 10 amigos, se não me engano, 12. Nós tivemos que terminar a roupa, porque o ateliê que era o responsável por essa roupa, ela representava a mangueira. Os homens eram de verdes, as mulheres de rosa. Nós chegamos lá para pegar a roupa dois dias antes do desfile. Não estava pronta, estava todo mundo mamado, todo mundo bebendo. E a gente falou assim, ué, mas a gente pagou a roupa e não tinha nada pronto. Eu nunca tinha pego numa pistola de cola quente. Aí você teve que concluir a roupa. Tivemos que concluir. Todas aquelas pessoas que foram ali para buscar a roupa, tivemos que concluir para desfilar. E mesmo assim gostamos, mesmo assim ficamos fascinados. Foi tudo assim, era bagunçado, era bagunçado. Mas a sapucaí tem um outro encanto, tem uma outra coisa que a gente não consegue desvendar em poucas palavras. Dali em diante, eu falei assim, eu tenho que aprender a fazer isso. Porque se eu não aprender a fazer, toda vez que eu for pegar uma fantasia, isso vai acontecer. E aconteceu consequentemente. Foi em 94. A única vez que não aconteceu foi quando eu desfilei a primeira vez na Mocidade. Que era uma fantasia muito bem feita. Era uma ala de uma pessoa que na época era tradicional de lá. Foi a única que eu não precisei consertar. Mas todas as vezes que eu desfilei, em algum desfile fosse de ala, que depois eu passei a ser composição de carro, depois semidestaque, e fazer alguma coisa, eu fui aprendendo com os outros destaques. Porque eu perguntava para eles, ó, eu quero aprender a fazer isso. Porque quando eu ia botar fantasia, machucava tudo. Eu falei, não pode ser coroa de Cristo a cabeça. Tem que ser algo confortável, agradável para você desfilar sorrindo. E aí eu aprendi a fazer. Essa entrada eu aprendi a fazer, né? Eu já sabia fazer a minha fantasia se eu fosse desfilar. Eu não precisava de terceiros que, de repente, não fossem me entregar algo condizente ao que foi cobrado. Você tinha o controle, né? Sim, eu já sabia o que era bom e o que não era. E esse lado do fomentador cultural, como surge isso? Em que momento você fala, olha, eu posso fazer mais do que ser um simples desfilante, né? É, é um pouco coisa de ariano, né? Ariano é meio assim, né? Minha primeira formação é administração de empresas, porque eu fui bancário, né? Mas a minha vontade era algo ligado à produção cultural. Eu sempre gostei do carnaval, mas quando eu vi as falhas, eu vi alguma coisa acontecer, eu sempre falava assim, isso poderia ser melhor. Podia estar desse lado, podia estar mais bem decorado, podia ser mais agradável, a pessoa podia ser mais educada. Eu sempre tinha essa autocrítica, né? Eu falava, por que é assim? Por que não é tão bom se o carnaval só tem que trazer coisas boas para os outros? Já em 2005, eu conversando com amigos, depois do carnaval, eu tinha desfilado, é claro, né? Se não me engano, em algumas escolas, não foi só uma e duas, ainda era jovem, né? Você acha que, você pode tudo super-homem, né? Você quase passa na avenida sobrevoando. Teve um ano que eu desfilei em sete, né? Só para ter uma ideia. E aí eu falei assim, poxa, por que a gente não faz um evento? Eu queria fazer alguma coisa na quarta-feira de cinza, ouvindo o samba do Martinho, para tudo se acabar na quarta-feira. Falei assim, engraçado. E eu estava me colocando no lugar dos destaques, no lugar dos que fazem fantasia, gastam dinheiro, e eu via sempre, todo ano, repetia, independente da escola, serem maltratados, serem deixados de lado, não ter o respeito. Acontece muito isso, né? Muito, até hoje. Hoje é menos, mas continua. Eu vejo o destaque como uma função tão importante, né? Porque ele complementa a alegoria, ele é orientado pelo carnavalesco, na parte cromática, até comportamental mesmo, né? Do gestual, e tal. Sim. E na avenida os destaques são... Ele é um elemento cênico na sua alegoria, né? Ele pode contribuir ou prejudicar o resultado final do que você gastou dias, meses, concebendo, né? Aí eu vejo na avenida um descaso, uma desconsideração, né? Total. Essa figura tão importante. São poucas escolas que eu trabalhei que tiveram a atenção devida. Sim. Com o destaque, não, vamos com calma, vamos colocar aqui, colocar geralmente, principalmente na saída, né? Sim. Era justamente ali que você sente que você não é nada, né? Eu já vi resplendores imensos, com penas de fazão caríssima, para ser jogado como se fosse um papel descartável e ser tratado de uma forma... E ali tem a obra de um ano todo, né? Exatamente, agressiva. E ali, dependendo do destaque, às vezes é um preço de um imóvel, né? Hoje em dia, cada vez mais está difícil você ter grandes destaques, né? Até pelo custo de uma roupa. Muitos já não querem mais. A própria estética, eu acho que mudou um pouco aqueles grandes destaques, né? Agora eles estão mais reduzidos, mais temáticos, né? A era Colóvis-Bornais já não tem mais, né? É verdade, cara. Jesus Henrique, né? E tantos outros. Acho que agora, só o que a gente tem assim, que ainda segue essa linha, é o Neucema Pires. É verdade, com belíssimo... O Carlos Reis, né? Carlos Reis, exatamente. O João Helder. É, são poucos. A Samara... Esqueci o sobrenome dela, do Salgueiro, que faz roupas belíssimas. São poucos, a maioria já está desgastado, já sofreu muita coisa. Não tem muito uma renovação, né? Tem destaques jovens também, né? Até já entrevistei aqui. É, que eles vão para a linha performática, né? Que é até uma das categorias que a gente criou há alguns anos, justamente por isso, que eles não deixam de ser importante dentro da contagem do enredo, né? Mas é uma outra modalidade que se faz presente, assim como a pintura artística, né? Pintura artística. A maquiagem artística. Eu costumo dizer que toda e qualquer arte se encaixa dentro de um desfile de carnaval. E tem o seu valor, independente do tamanho. Todo e qualquer arte. Até mosaico, eu já trabalhei com o Carlos Alegras, feito de mosaico, de cerâmica. Ainda mais agora com a chegada da iluminação, né? Sim. A chegada da iluminação abre um leque muito grande, muito extenso, para você recriar a sua própria estética, a sua própria desfile, né? Verdade. O carnaval está sempre em... durante muito tempo ele ficou estagnado, né? Foi. Eu vejo a arte carnavalística durante muito tempo estagnada, aquela mesma coisa. Eu lembro de desfiles na Marquês de São Paulo, que você tinha sobra de camarotes. É verdade. Os camarotes sobravam, olha, você quer comprar um camarote, está sobrando camarote. Como está sobrando camarote? Porque hoje você tem uma lotação completa, todos os dias, e agora com a chegada dos três dias, certamente nós vamos ter lotação nos três dias. O que você achou desse acréscimo de mais um dia no desfile das grandes escolas? Eu, enquanto trabalhador, né? E também me colocando no lugar do folião, que eu conheço praticamente muitos, né? Nesses 19 anos, a gente já premiou quase 1.400 pessoas. E todas essas pessoas trabalham direta e indiretamente no carnaval. Então, não estou nem falando do cara que vai para o camarote, beber, comer, assistir uma ou outra escola. Eu gostei muito. Porque, assim, eu, pelo menos eu, estou falando eu, com 56 anos, eu saio dali no último dia, que era terça-feira de carnaval de manhã, né? No último dia, eu não consigo recuperar o cansaço em menos de um mês. É muito grande. Eu imagino vocês que trabalham praticamente o ano inteiro no barracão com N problemas, você chega naquele dia ali, você não está preparado para o emocional, não está preparado para nada. Então, eu acredito que, eu sempre falava isso, que o espetáculo, ele é bom, é, mas ele é muito longo, ele é cansativo. A gente observa tanto as frisas, as poucas que tem agora, e o camarote. As pessoas assistem uma, duas, três escolas. Na quarta escola, já não tem mais. É repetitivo, é a mesma coisa. Então, a gente tem que sempre se colocar no lugar de quem está lá. Não adianta você falar, ah, o meu espetáculo é lindo. Quanto tempo tem que ser o espetáculo? Aí você fala, 12 horas. Aí é festa rave. Aí você tem que tomar alguma coisa, um aditivo, para você aguentar esse tempo todo. E o carnaval não é por essa finalidade. É para todos verem os trabalhos de vocês, né? Por igual. Aí a primeira escola se beneficia, a sétima, ninguém tem mais saco. É difícil alguém, né? Mas ficam para ver, e tem os mesmos olhos, nós que vamos ali trabalhar. Os torcedores. Que gostamos disso desde criança. Mas a gente sabe que qualquer grande espetáculo hoje não tem esse público. Não é assim. O espetáculo da Sapucaí é um espetáculo à parte, é o maior do mundo. Então você não pode comparar aquilo ali como um evento temático, de qualquer... Seja sertanejo, seja rock, seja qualquer coisa. É outra finalidade, né? Então eu gostei muito, eu acredito que vai dar certo. Quatro escolas por noite é o suficiente. Até para vocês que vão participar, né? A sua escola vai desfilar. Ou no dia seguinte você precisa assistir quem são os seus concorrentes. E você está melhor disposto. Porque eu sempre achei isso. Gosto de carnaval desde que nasci. Mas amanhecer, amanhecer, aliás, ao meio dia, você dizer que está tudo bom, não está legal. Não está. Vamos ver o que mais há. Vamos, eu acho que é um aprendizado. Vamos esperar 20 minutos. Porque toda mudança tem isso que está acontecendo. Uns falam isso, outros falam aquilo. Mas se você não fizer, como que você vai saber se vai dar certo ou não? É verdade. Quando o Brizola, junto com o Darcy Ribeiro, criou, e mais alguns outros pensadores, defensores, que criaram o projeto Sambódromo, eu era criança, mas eu lembro que todo mundo falava que ele era maluco, que era retardado, que era para gastar dinheiro. Uma série de críticas que não eram construtivas e hoje olha o que é. Na verdade, a maior festa popular do mundo. Exatamente. E foi copiado por outras cidades, né? Todas as cidades fizeram o seu Sambódromo. Vamos para um rápido intervalo e eu já volto já com mais um bate-papo aqui no Quintas com Quintais. Voltamos com o Quintas com Quintais e eu sigo conversando com o José Rodenques. José, me fala um pouco do troféu Plumas e Paitês, que eu considero uma das premiações mais importantes, né? Não desmerecendo as outras, mas também uma premiação muito importante, porque ela justamente pega a classe que não é muito reconhecida e não é muito vista. Fala um pouco como surgiu, qual é a intenção da premiação, como funciona tudo isso? É, Mauro, como eu estava dizendo no início, ela surgiu como uma festa para os destaques, né? No primeiro ano ela se chamava até Festa de Destaques Plumas e Paitês. A gente fez a primeira edição na quadra da São Clemente. O Renatinho aceitou a gente utilizar a quadra, que ele estava recente ali, né, instalado. E os problemas que houveram, né, todos de estrutura, falta de recurso e tudo isso. E a escuta que eu sempre tive de todos os profissionais, até porque eu estava sempre ali nos bastidores conhecendo um ou outro, fez com que a gente mudasse a ideia. Principalmente eu sempre pensei nisso. Eu pensei, bem, o destaque é importante, claro, muito importante, mas quem faz a fantasia? Quem borda? O marceneiro, o ferreiro, o carnavalesco, o figurinista, o desenhista. E aí, no segundo ano, já houve um acréscimo. Ela não era mais uma festa de destaque. Ela passou a ser a festa dos destaques e de algumas classes de trabalhadores que eram praticamente diretos à parte da fantasia. Mas já tinha premiação, já tinha o troféu, já tinha toda essa estrutura? Tinha, nasceu em 2005, muito simples, um troféu muito simples, era um desenho de um destaque. A gente, na verdade, éramos amadores, era uma vontade que eu tinha de fazer, em homenagem aos destaques, que eu vi o que eles passavam, mas depois eu fui vendo que era necessário falar da cadeia produtiva toda. E, nesse momento, eu já tinha feito, eu entrei, depois da primeira edição, em 2005, eu entrei no curso da Estação. Foi o pioneiro, que era festas e gestão carnavalesca. Foi o doutor Irã que criou junto com mais algumas outras pessoas. Aí, depois, logo em seguida, eu fui fazer a pós-graduação em carnaval e cultura. Porque aí eu estava parado muito tempo sem estudar e eu engrenei direto. E aí, já na terceira edição, que era temático, eu esqueci de falar, primeiro a gente fez homenagem ao Clóvis de Bornai, ao segundo foi ao Xangô do Salgueiro. Fizemos em vida, isso é muito bom, né? Você homenagear grandes nomes em vida. Aí, no terceiro ano, a gente queria homenagear o centenário da Carmen Miranda, que não existe figura mais emblemática, que vendeu de uma forma muito boa na época, né? Que o rock expandia no mundo inteiro. A Carmen Miranda levava a nossa brasilidade para o mundo inteiro. E aí, a família não permitiu, uma sobrinha falou que não, que tinha que ter algum rendimento. Eu falei, mas a gente não vai vender nada. O evento não tem fins lucrativos, a gente não comercializa nada. Só o troféu, que é temático, todos os anos, e vai fazer uma menção a ela. Ela não quis. A gente foi, era o centenário de Braguinha, nós homenageamos o Braguinha. A filha dele adorou, inclusive foi no dia na Quadra São Clemente, até a terceira edição era a Quadra São Clemente. Dali em diante, a gente sempre fez temático a grandes nomes, alguns já tinham partido e outros estavam entre nós. E essa escolha é parte de você mesmo? Sim. Mas eu converso com as pessoas que estão no grupo que contribuem, né? Eu falo assim, o que vocês acham dessa personalidade, dessa pessoa? E todo mundo fala assim, ah, não, poxa, está na hora, tem que fazer, já contribuiu muito. A gente debate, né? A gente debate. É o campo das ideias. Dali em diante, a gente sempre teve isso na cabeça. O troféu não pode ser igual. Até porque você, profissional, já recebeu três, quatro vezes, você tem que ter quatro troféus diferentes. Você trabalha com arte, aí você vai ficar olhando para a mesma imagem toda hora? Não. Quem trabalha com arte dá muito valor a qualquer mimo, qualquer coisa que seja diferente. Então, todo ano ele é temático e ele vai fazer menção a quem a gente vai premiar. Chegamos a um momento, vou encurtar porque são 19 anos de história, que a gente foi escutando todos vocês, a última escuta que nós tivemos, assim, que valeu muito a pena, foi dos coreógrafos, que eles falavam assim, Zé Antônio, é linda a homenagem, mas nós não somos nada sem o assistente de coreógrafo. Ele é o nosso braço direito, o nosso braço esquerdo. Eu escutei isso quando eu participei, que eles me convidaram num encontro deles, lá na Tijuca, no Centro Coreográfico do Rio de Janeiro, se não me engano. Foi o Jardel que me falou isso pela primeira vez, o coreógrafo, que é um talento. Ele me falou sobre isso, depois eu escutei da Priscila e do Rodrigo, escutei de outros, e todos falavam da mesma forma, realmente, o assistente merece sim, se o trabalho nosso foi bom, foi graças ao assistente. E outras coisas mais, que você já me falou, que o Lozada sempre me disse, o Lozada sempre contribuiu com alguma coisa, e outros mais. Então, todas essas categorias que nós chegamos hoje, a 51 categorias, tem pessoas de dentro do carnaval que não sabem, ou fingem não querer. A gente, às vezes, escuta de um e outro e fala assim, eu sou o Supremo, eu faço 102% do meu carnaval, sem eu nada acontece. E a gente sabe que isso é mentira, que isso é uma prepotência, e não existe isso. A gente sabe que um ferreiro pode, se ele não for bom, ele estraga todo o teu trabalho. Eu acho muito importante você dar um protagonismo para essas pessoas que são a base do seu trabalho. Pelo menos eu, já estou fazendo aí 40 anos de produção, eu sempre priorizei e divulguei, faço questão de acreditar, esses profissionais que são, repito, a nossa base, sem eles a gente não faz nada. E quantas contribuições um ferreiro pode dar, um marceneiro pode dar de qualidade, um escultor, uma ideia até para o enredo, então se você não tem essa troca, foi o que você falou, você fica isolado, e no momento que você precisa da ajuda, pode ser dentro do barracão, ou pode ser na própria avenida, no momento do sufoco, você vai contar com quem? Você vai contar com esses profissionais que você tratou bem o ano todo, que você interagiu, que você fez a troca, então ali você vai perceber o quanto é importante você justamente interagir com aqueles que fazem mesmo a festa, né? Sim, porque é um trabalho plural, né? Porque a gente sempre procurou fazer isso, escutar vocês, porque o prêmio não é para mim, eu não quero me exaltar, não quero aparecer em nada, eu quero que os trabalhadores do carnavalesco, até aquela pessoa que às vezes acha que não tem aparência para ir num palco receber, eu já escutei isso, assim me motivou muito, eu escutei uma vez de uma costureira que é famosíssima, porque ela já tem mais de 40 anos, eu acredito que ela já trabalhou com quase todos os grandes carnavalescos que aqui estão e que já nos deixaram, ela me ligou quando ela, ela não me conhecia, ela foi até muito engraçado, daria até para fazer uma brincadeira, hoje é meme, né, que falam, né? Ela falou assim, eu não tenho roupa para ir no evento, eu estou sem dente, aí eu falei assim, o seu talento não tem dimensão, não tem estética, você pode ir da forma que você quiser, porque era no teatro, né? Essa edição ia ser no Carlos Gomes, aí ela falou assim, eu nunca fui num teatro, como é que você vai num teatro? Aí você vê uma pessoa que tem 40 anos trabalhando, contribuindo para a cultura popular brasileira, ela nunca entrou num teatro, ela não sabe como se veste, porque é o normal da vida dela, ela não tem que ser recriminada ou não ir, e aí ela vai ficar quietinha lá no canto, no teatro, aí eu tenho que ir lá na plateia, buscar ela, porque ela tem até vergonha de subir ao palco, se não me engano esse ano você estava, você tinha sido premiado também, e aí eu tive que buscá-la, aquilo emociona e deixa a gente assim, meu Deus, olha o Brasil que a gente tem. É verdade, as pessoas não imaginam, né? É tipo a música do samba do Noel Rosa, com que roupa que eu vou? A maioria às vezes não sabe, e fala assim, poxa, eu num teatro, e tem outros que falam assim, poxa, vai ser uma honra para mim subir a um palco do teatro, porque eu nunca imaginei que eu fosse entrar em algo assim, e você vê, são pessoas que contribuem tanto com vocês, com toda a cadeia produtiva do carnaval, e isso é importante. E ao escutar vocês, foi por isso que a gente criou a revista, porque a revista, ela não é para vender imagem de ninguém, ao contrário, não, a imagem de uma forma pitoresca, ou de uma forma agressiva, que tem gente que pensa que carnaval é para a bunda de fora, ou outra coisa, é, subir, é muito comum, subir trabalho, subir alguma coisa, né? E aí a gente criou como um portfólio, porque é para que, eu escutei isso de uma pessoa, e de outras que falaram indiretamente, eu saio do carnaval, não tenho contra-cheque, se eu não for famoso, ninguém sabe que eu trabalhei, que eu fiz ali, que eu fiz a escultura, que eu fiz o figurino, que eu desenhei, que eu bordei, que eu fiz laminado, não sabe, aí eu cheguei em um lugar para concorrer a trabalhar numa peça, né? Ele ia trabalhar com a cenografia, e eu mostrei a revista que eu fui premiado, eu escutei isso de uma maquiadora artística, de um assistente de maquiadora, e escutei isso de um profissional da área, né? E eu quando cheguei e mostrei, eles falaram, então é você que eu quero, que você trabalha no carnaval, e provou que você trabalha, porque qualquer um pode chegar e falar assim, eu trabalho com o Mauro, o que você faz com o Mauro? Eu sou assistente do Mauro, se eu não conhecer o Mauro e ligar para o Mauro, fico dito pelo não dito, né? Fico dito pelo não dito. Eu já caí nisso, eu em 2008, eu fui por uma indicação, de um artista plástico, que falou que trabalhava no, 2009, desculpa, trabalhava no municipal, que ele era reparador de peças, era um senhor, eu acreditei nele, ele não era nada, ele levou o dinheiro todo, a escultura do Noel Rosa, que era o nosso homenageado de 2009, já estava pronta, porque o dono dessa fundição, ele acreditou, porque ele viu que o homenageado tinha a ver com a vila, ele sabia que os administradores da vila, são pessoas sérias, ele nem me conhecia, dois dias antes, eu me deu na cabeça, falou, vai lá ver esse troféu, cheguei lá, o rapaz, o dono, falou assim para mim, tudo bem, o troféu está aqui, só preciso ser pago, e eu já tinha pago, aí para você, eu por não, não ter a interlocução, quem era João, e da onde ele veio, eu caí nisso, tive que pagar duas vezes o troféu, para fazer o evento no dia seguinte, fiz um empréstimo de um ano, olha, valeu a pena, valeu a pena, porque assim, estava todo mundo esperando pela festa, nós colocamos 4 mil pessoas, dentro da quadra da Vila Isabel, que é imensa, para homenagear o Noel Rosa, eu ia chegar, gente, eu fui enganado, você mostra, sei lá, amadorismo, porque eu confiei em um homem de 60 e poucos anos, e ele falou, não, eu trabalho no municipal, e eu encontrei com ele, no municipal, é, então isso é, são nossos ofícios, oportunistas que a gente tem que ficar de olho, exatamente, e aí, nessa escuta que a gente faz, a gente, uma coisa que eu tinha na cabeça, eu sempre falava assim, com todas as pessoas que a gente participava de seminário, se fala tanto que o carnaval é tudo isso, e ele é, até mais, mas ninguém valoriza o trabalhador do carnaval, nem na data, qual é a data do, do profissional do carnaval, não tem, é a data, 28 de setembro, que é o dia do nascimento de Fernando Pamplona, que foi a lei que nós defendemos, e aprovamos, né, através do, na época, o deputado Noel, que é, foi um dos criadores junto com o, é, tudo tinha a ver, um dos criadores da, do sambódromo junto com o Darcy Ribeiro, e Leonel Brizola, na época, me levaram até ele, eu não o conheci, é uma pessoa simpaticíssima, tem tudo a ver com o que a gente defende, ele hoje já não é mais deputado, ele é de resende, e ele comprou a ideia na hora, quando eu acabei de falar a frase, ele falou assim, eu quero, você não conhece a minha história, mas eu vou te falar, e ele começou a falar, eu falei, caramba, caí no colo certo, e aí ele, ele defendeu, de 2022 para, 2022 para 2023, todos os deputados, apoiaram aqui na Alerje, e foi assinado pelo governador, em 2023 do ano passado, ou seja, é recente, bem recente, é recente, e aí a gente aprovou na casa, na Alerje, o dia do profissional do carnaval, que é o dia 28 de novembro, em homenagem ao grande Fernando Pamplona, pai de todos os carnavalescos, não ficando por aí, a gente quer sempre fazer algo mais, eu apresentei para o vereador Márcio Ribeiro, que gostou muito da ideia, ele apresentou para a Câmara de Vereadores, e eles aprovaram no ano passado, a lei também municipal, ou seja, a lei do Plumas e Paetês, o prêmio, o projeto, fazer parte do calendário oficial, da cidade do Rio de Janeiro, a gente fez isso, e agora a gente vai mais adiante, a gente vai fazer a federal, se Deus quiser vai ser aprovada, nem que seja no que vem, e aí a gente apresentou, e eles agora vão fazer todo o trâmite, tem que passar em todas as casas, os ministérios, e isso é importante, porque o carnaval não é só do Rio, tudo bem, o nosso é o maior, mas é pelo Brasil fora, e é isso, o nosso projeto não é uma festinha, não é um desmerecendo nada, toda festa é bom, é melhor festejar do que fazer outras coisas piores, mas a gente sempre pensa no desdobramento, escutando vocês, o que a gente pode fazer para melhorar? Às vezes tem pessoas que chegam para a gente e falam assim, ah, por que vocês não abrem o sindicato? Não, não é isso não, eu não quero elevar o sindicato, não é esse o propósito, não, vocês tem que tratar disso junto com as instituições, a gente está aqui para fazer o trabalho de produção cultural, e exaltar vocês, dar voz a vocês, só isso. Olha a abrangência de uma ideia, começa com uma premiação, e vai tomando corpo, tomando corpo, e aí você corre atrás de transformar isso em lei, em datas fixas, enfim, acho que você está de parabéns por essa iniciativa, deixar um legado, alguma coisa que... Sim, claro, claro, e é importante que a gente tenha esse dia, a gente poder se orgulhar e dizer, olha, é meu dia. E o dia do nascimento de Fernando Pompló. É, isso aí também é muito importante. Que é mais forte ainda, que a gente sabe que lá atrás, ele lutou pelo que a gente continua lutando agora, ele foi um dos primeiros a botar o dedo na cara, de algumas pessoas falavam, não, tem que valorizar, ele trouxe o profissionalismo do teatro municipal, para dentro do carnaval, foi para o Salgueiro, pioneiro, aquela coisa toda, trouxe Rosa, trouxe Maria Augusta, trouxe Joãozinho, Arlindo e tantos outros. O Renato também, acho que veio também nessa coisa. Sim, trabalhou. Ou seja, olha que legado. E o que nos dói às vezes é quando a gente vê pessoas que estão agora no carnaval, na última duas décadas, que você fala nesses nomes e a pessoa não sabe. Não sabe, né? A mesma coisa é os compositores, grandes compositores que a gente homenageou e vamos homenagear esse ano o Noca da Portela, que vai fazer 92 anos agora em dezembro, que tem um legado imenso. Aí você chega às vezes para um órgão público ou você chega no empresário para tentar buscar, você sabe muito bem isso, como é que é, você tenta mostrar que a gente trabalha com a cultura, em prol da cultura. Aí o cara fala, quem é esse? Quando nós homenageamos o Donga em 2012, era o centenário do carnaval. O troféu maravilhoso que eu tenho lá em casa. Exatamente. É uma réplica do telefone da época que ele usava, né? Que eu consegui emprestado para copiar com a mãe do Nobre, que ela nos emprestou. E aí era o centenário do samba, a gente quando ia falar com algumas pessoas, inclusive do carnaval, quando você falava o nome dele, Donga, a pessoa, ah, vocês vão homenagear o técnico da seleção, que era o Donga na época. Achava que era o Donga. Era o Donga. Eu falei, não, não é o Donga. Aí ele falou, mas quem é esse? Aí eu falei assim, você não sabe, né? E é do carnaval. Tá bom, vai ter que ler, vai ter que estudar. Eu já trabalhei com gente que eu não conhecia Oswaldo Jardim. Sim. Eu perguntei, vamos fazer uma homenagem ao Oswaldo Jardim, mas não sei nem quem é. Como? É, é. Como isso? Isso me incomoda demais. Demais. É por isso que eu sempre que posto, eu divulgo, eu posto fotos nas redes sociais. Já postei do Oswaldo, é difícil achar uma foto do Oswaldo, conseguir botar. Na época não tinha internet do jeito que tem hoje, não tinha celular. Então acho que essas iniciativas é que vão fazer sempre que o carnaval mantém essa chama, né? Da curiosidade, do talento. É quase uma obrigação nossa, né? Dia a dia. Sem dúvida. Os próprios enredos que vocês trazem para a gente discutir, para a gente conhecer, ele tem esse papel, é um papel político muito importante, né? Que a pessoa fala assim, eu nem sabia que isso existia, eu não sabia que estava do meu lado. Aí está ali, né? Está ali. Uma das características é a qualidade plástica da premiação, né? Você vê, isso aqui foi baseado no trabalho de Fernando Pamplona. Sim, o Totem que decorou a Praça Onze em 62, se eu não estou enganado. Eu tenho quase certeza. O Levi Sintra, que é o designer que cria nossos troféus todos, ele estudou, ele leu o livro da professora Elenise Guimarães, da UFRJ. Para que momento. É lindo. Mauro Quintar recebendo justamente esse troféu. É, essa foto. Eu tenho uma galeria de fotos lá muito bonita do ano passado. Eu recebo de melhor desenhista. É. Olha. A equipe desse ano da Pôr da Pedra era imensa ali, né? Eu acho que tinha uns nove ou dez pessoas, né? É verdade. Foram várias pessoas que... Foi na invenção da Amazônia. Foi. Aquele estilo lindo que vocês fizeram. Foi linda a apresentação do Pina, né? Com a coreografia lá. Foi muito bonito. E aí, esse do ano de 2017, aí também eu sou apaixonado por ele, até porque o Zé Catimba é uma figura assim, que a gente não consegue resumir ele em poucas palavras. Você pode ver que naquele dia, não sei se você vai lembrar, eu estava nos bastidores e escutava todo mundo rindo. Eu falei, ué, não contratei nenhum stand-up? Que negócio é esse? Tanta risada é essa? Gostando, né? Claro, melhor risada do que vai. E aí todo mundo, gente, o Zé Catimba está acabando de fazer o povo rir lá. Porque ele conta a história dele e entra com os sambas, né? E ele é incrível. Ele é um personagem, assim, único. E aí, essa obra, ela nasceu de um trabalho de um profissional da área, que é um quadro que a gente deu de presente para ele, todo feito na madeira, que é a xilogravura, né? Xilogravura, né? E a gente replicou todos os troféus que é a literatura de cordel contando as profissões do Zé Catimba. E essa viola de fita aí na frente é uma homenagem que ele fez ao pai quando ele aprendeu a ler e escrever, que ele nunca passou pela escola, mas tem mais de mil canções feitas. Quer dizer, se ele tivesse passado, ele era o quê? O presidente dos Estados Unidos. Que maravilha. Porque... E aí a gente fez essa homenagem, ele se emocionou muito porque essa viola de fita foi a primeira canção que ele fez assim que ele aprendeu a ler e escrever. Então a gente contou a história dele, resumiu, que ele tem a biografia dele feita pelo projeto da UERJ, né? Que é um projeto muito bonito, que já falou do Donga, já falou da Rosa, já falou do Zeca Timba, de grandes nomes, né? E a gente fez o estudo em cima disso. Quer dizer, a gente está sempre fazendo uma temática que a gente deixa alguma coisa marcada pelo homenageado. E vai sair a obra agora do Noca. Estamos na expectativa. Antônio, muito obrigado pela tua presença. parabéns pela estrutura, pelo olhar que você consegue premiando as pessoas pela dedicação nas bases de todos nós. Você está de parabéns e foi muito bom conversar com você. Eu que agradeço. Obrigado pela oportunidade. Esse foi Zé Antônio aqui no nosso Quintas com Quintais. Obrigado.